Governador Ronaldo Caiado anunciou a nomeação de 1.178 policiais militares. 863 serão incorporados de imediato. Os servidores foram aprovados no concurso público realizado em 2022. A convocação dos novos integrantes faz parte da estratégia de investimentos em segurança e educação. E no mês de junho, né? Mais 500. Mais 500. E o ano que vem, mais 300. É, aí vai continuando. Cada ano nós vamos aumentando mais. Dá certo atendimento também na Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica. Enfim, nós vamos avançando de forma a não deixar ninguém para trás. Na sequência, o governador falou sobre a criação de 10 novos colégios da Polícia Militar no Estado. Em Águas Lindas de Goiás, Padre Bernardo, Santo Antônio do Descoberto, Goiânia, duas unidades, Cristalina, Mineiros, Cidade Ocidental, Planaltina de Goiás e Bela Vista. Para reforçar o quadro de professores, serão nomeados 315 servidores. Até outubro, nós vamos somar 1.100 professores que serão chamados para a rede estadual da educação. Caiado também falou sobre a data base dos professores e profissionais de educação, que inclui também para os servidores aposentados. Os nossos servidores da educação estão sendo atendidos com o piso, caso estejam abaixo do piso, e acima do piso estão sendo atendidos com o percentual da data base. Lembrando que na Secretaria de Educação foi criada agora, há menos de 3 meses, uma gratificação de regência de 1.100 reais. Ela equivale ao percentual praticamente do vencimento básico. E aquilo que fica na conta do Fundeb no final do ano, o governo faz questão de distribuir em forma de uma valorização, um bônus para todos os servidores da educação. Além das novidades nas áreas de segurança pública e educação, o governador Ronaldo Caiado falou sobre programas sociais e responsabilidade fiscal. Goiás segue acima da média nacional na geração de emprego e renda. De 2022 a 2023, Goiás teve o maior número de carteiras assinadas. 84% das casas tem pelo menos uma pessoa no trabalho formal. O Estado ocupa o sétimo lugar do Brasil em menor índice de desemprego, o que reflete também na queda da pobreza e extrema pobreza desde 2016. Segundo o governador, 46 mil pessoas ainda são beneficiadas com programas do governo, como mães de Goiás e bolsas de estudo. Programas sociais do Estado são capazes de reduzir a extrema pobreza em 23%. Ou seja, nós já conseguimos retirar desta condição de pobreza, extrema pobreza, 47, 46 mil goianos ou goianas. Então, isso aqui é o que mostra o avanço da nossa política social. Então, isso aqui é o que mostra o avanço do Brasil. Então, isso aqui é o que mostra o avanço do Brasil. Então, isso aqui é o que mostra o avanço do Brasil.